Olá, o Ministério da Saúde promove até o dia 30 de agosto uma campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação de menores de 5 anos. O público nesta faixa etária é estimado em 14 milhões e meio de crianças. Por que é importante manter o calendário em dia? Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que vacinas são oferecidas durante a campanha? Essa é uma campanha diferente de poliomielite, onde só é oferecida esta vacina. O objetivo desta campanha é oferecer todas as vacinas que hoje compõem o calendário de vacinação da criança. São 12 vacinas. A vacina de polio, de sarampo, de rubeula, a vacina contra meningite, pneumonia, rotavírus. Um elenco grande de vacinas que serão ofertadas para todas as crianças menores de 5 anos. Quantas doses ao todo para essa campanha? Não há um número específico, porque o objetivo desta campanha é atualizar a cadeneta de vacinação das crianças. Então, é completar aquelas doses que ainda não foram dadas para a criança. Então, por que tem esse objetivo a vacinação? Porque só depois que a criança completa todo o esquema vacinal é que ela estará devidamente protegida. Às vezes o pai dá uma ou duas doses e acha que já é suficiente. Não é. Só quando completa todo o esquema vacinal é que nós teremos as nossas crianças protegidas. E essas vacinas são produzidas aqui no Brasil? 96% das vacinas hoje ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações são produzidas no nosso país. Nós temos a sustentabilidade de fornecer as vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. E quem é que está junto com o Ministério da Saúde nessa iniciativa? Olha, há secretarias estaduais e municipais. Nós teremos 350 mil profissionais de saúde trabalhando nessa mobilização. E a meta, então, é ampliar a cobertura vacinal. Isso mesmo, né? Porque só quando a gente atinge a meta é que nós estaremos protegendo as crianças. O Brasil hoje é livre do sarampo, da poliomielite, doenças que ainda acontecem em outros países. E só quando a gente consegue manter altas coberturas vacinais é que a gente não tem risco de ter a reintrodução dessas doenças no nosso país. Agora, por que menores de 5 anos? Por que a gente tem que seguir a risco o calendário de vacinas até essa faixa etária? As crianças nascem sem nenhuma defesa para as doenças que hoje são imunopreveníveis, né? Que têm a chance de ser protegidas por vacina. Por que a gente vacina nessa faixa? Porque é onde a gente tem chance de proteger a criança antes dela ter contato com as doenças. À medida que a criança vai crescendo, ela vai indo para a escola, indo para a rua e ela tem chance de ter contato com alguma pessoa que está doente e passar a doença para a criança. Se ela está devidamente vacinada, ela estará protegida. Agora, esse controle, né? Deve ser feito pelos pais, não é isso? Isso, né? Junto com os profissionais de saúde. Por isso, essa chamada do Ministério, junto com as secretarias estaduais e municipais. Porque ao levar a criança ao posto de saúde até o dia 30 de agosto, é uma oportunidade do profissional de saúde, junto com o pai, identificar se a criança tem alguma vacina que está incompleta. E quando ela completar o esquema vacinal, ela estará devidamente protegida. Por isso que é importante os pais levarem a caderneta, né? Isso mesmo, né? Porque é com a caderneta de vacinação que a gente tem a possibilidade de identificar nesse calendário tão grande. Hoje, são 11 vacinas. Cada vacina tem duas, três doses. Alguma ainda exige um reforço. Por isso, a importância de levar a caderneta de vacinação para que o profissional de saúde identifique, dentro dessas 11 vacinas, aquela que a criança ainda deve tomar uma vacina. Agora, para quem perdeu a caderneta, enfim, se esquece de levar, como é que fica? O importante é o pai procurar aquele serviço onde ele habitualmente costuma vacinar a criança. Nesse serviço, você tem um cartão que nós chamamos de espelho, onde ele pode identificar nessas anotações se a criança ainda tem alguma vacina em atraso. Agora, se ele não puder levar nesse posto, ele deve procurar outro serviço de saúde, porque lá os profissionais sabem identificar, pela idade da criança, quais as vacinas que a criança deve tomar novamente. Não tem nenhum problema a criança tomar duas, três vacinas ao mesmo tempo. Não há contraindicação. Bom, agora, quantas picadas as crianças vão ter que levar, né? Quem não tiver em dia aí com as vacinas? Vai depender da situação da criança, né? Ela pode tomar até quatro picadas no mesmo dia. Não tem nenhum problema. Vai tomar em braços diferentes, na perna. Então, não há problema de a criança tomar. Só o inconveniente do choro, né? Porque a criança, com certeza, vai chorar. Mas não tem nenhuma contraindicação para tomar mais que uma dose no mesmo dia. E há alguma reação? Essas vacinas provocam alguma reação? Os pais devem ficar atentos? A maioria das vacinas, ela, como qualquer medicamento, você pode ter eventos adversos. Mas, felizmente, nós hoje trabalhamos com vacinas muito seguras. Então, às vezes, a criança pode ficar sonolenta, ficar molinha, né? Tem uma febre baixa. Isso é comum. Mas, em qualquer sintoma que a criança tiver, ela deve procurar um bolso de saúde para que o profissional avalie a situação da criança. Se ela também estiver doente antes de... Tiver uma febre, por exemplo, qual é a orientação para os pais? Exatamente. Se ela estiver doente, também é importante que ela procure o serviço de saúde porque o profissional vai ter a capacidade de avaliar se ela deve tomar a vacina naquele momento ou se nós adiamos para um segundo momento, agendamos essa data da vacinação. Por isso, se deve levar a criança ao posto de saúde, mesmo tendo uma febre, uma indisposição. Vai ter gotinha também nessa campanha ou não? Também. A gotinha já passou. A gotinha, ela faz parte do calendário da vacinação da criança. Hoje, nós tomamos as duas primeiras doses da vacina polio-inativada, que é uma vacina injetável, que é aos dois, aos quatro meses. A vacina de seis meses e de quinze meses é com a polio-oral. Então, ela também estará ofertada nesta campanha. Bom, você estava explicando que muitas das nossas vacinas têm que ser tomadas em mais de uma dose, né? Por quê? E tem que se cumprir isso para se garantir a imunização completa? Isso mesmo, né? Cada vacina, ela tem uma composição diferente e para que a gente tenha a eficácia, a garantia de que você estará devidamente protegido, você deve completar o esquema vacinal. É o que nós chamamos de dose-resposta. Então, às vezes, uma dose só é suficiente para o organismo criar anticorpos contra as doenças. Às vezes, não. É necessário que você tenha que tomar duas, três doses, às vezes, inclusive um reforço, para que o organismo crie todos os anticorpos necessários para proteger a criança. Então, a cada dose, por exemplo, a hepatite B, que são três doses, você geralmente fica protegido na primeira dose 30%, na segunda dose em torno de 60%, 70%. Você só vai estar protegido 95% com as três doses. Por isso, a necessidade de tomar. Se a criança só toma uma dose e, às vezes, ela fica doente, aí o pai fala assim, a vacina não funcionou. É porque ela não completou as doses necessárias para estar completamente protegido. Mas até quanto tempo o nosso corpo armazena essa informação? Por exemplo, toma a primeira dose, toma a segunda e não toma a terceira. Tem que tomar tudo de novo ou não? Se não, se ele estiver com o esquema atrasado, basta completar. Agora, se ele perdeu a cadeneta de vacinação, aí nós indicamos, e ele não sabe, não foi no posto de saúde que a criança costuma tomar as vacinas, aí nós indicamos iniciar o esquema de novo. Também não tem problema. Se a criança tomar cinco ou seis doses para uma vacina, que são recomendadas três doses, não tem nenhuma contraindicação. O importante é que ela esteja devidamente protegida. Bom, agora nessa campanha vai ter também distribuição de vitamina A. Por quê? A vitamina A é um importante medicamento para proteger a criança contra as diarreias, que é um grande problema que gera hospitalizações, inclusive o óbito. Ela também melhora as condições para o crescimento e desenvolvimento da criança saudável. Então, é importante que as crianças tomem essa vitamina A. Ela será ofertada na região norte, nordeste e nos municípios hoje classificados pelo Brasil Sem Miséria. Então, nessas regiões também será ofertada a vitamina A para as crianças menores de cinco anos. E vocês escolheram essas regiões porque elas realmente necessitam dessa vitamina A? Isso. É onde o Ministério da Saúde classifica, onde há necessidade de maior complementação para a vitamina A. Por isso, essas regiões foram identificadas como prioritárias para que as crianças recebam. Além da vacina, também é um complemento com a vitamina A. Bom, como é que está a cobertura vacinal no Brasil? Vocês estão satisfeitos? Como é que está essa situação em relação a outros países? O Brasil, ele tem uma peculiaridade que nós conseguimos altas coberturas vacinais. Mas quando a gente olha no Brasil como um todo, a meta é muito boa. E isso nos diferencia dos demais países, que às vezes têm dificuldade de atingir altas coberturas vacinais. Mas para o Brasil, isso não é suficiente ter essa cobertura no plano estadual ou nacional. Nós precisamos identificar aquela cobertura vacinal na localidade. Por isso, a necessidade de que não só no estado a gente tenha altas coberturas vacinais, mas nos municípios, nos bairros. Porque é assim que a gente garante que todas as nossas crianças estejam devidamente protegidas. Algumas regiões que têm difícil acesso, ou então municípios que têm dificuldade de ter profissionais de saúde em todos os serviços, às vezes pode ter uma baixa cobertura vacinal. Então, essa é uma ótima oportunidade de a gente garantir que nessas localidades, a gente também atinja altas coberturas vacinais. Então, todo mundo tem que se unir, né? Isso mesmo, né? Essa tem que ser uma ação de cidadania do povo brasileiro, né? Garantir que as nossas crianças estejam protegidas. As vacinas são ofertadas gratuitamente pelo Ministério da Saúde. O pai não vai ter nenhum custo, mas é um benefício para a saúde do seu filho. Por isso, ele deve levar todos para serem vacinados. Do ponto de vista do papel da sociedade, do papel dos pais, os pais colaboram, eles respeitam esse calendário? Quando eles são chamados para uma campanha como essa, eles comparecem? Felizmente, nós somos um exemplo para os demais países, não só na América Latina, mas também no mundo, né? Essa parceria que o Ministério da Saúde tem com a sociedade, com os pais, com os professores, né? E fazendo com que a população entenda esse chamado do Ministério da Saúde, né? No objetivo da gente, garantir a vacinação das crianças. Nós conseguimos atingir a meta do milênio da diminuição da mortalidade infantil, graças também à vacinação. Porque como a gente consegue vacinar o maior número de crianças, nós impactamos também na diminuição da mortalidade infantil, porque nós estamos protegendo as nossas crianças dessas doenças que já foram grandes causas de mortalidade no nosso país. Bom, só para a gente reforçar, então, até o dia 30, os postos de saúde estão abertos aí para receber os pais e as crianças, né? Para atualizar o calendário de vacinação. Isso mesmo. Até o dia 30, nós estaremos fazendo essa grande mobilização em todos os 5.600 municípios brasileiros, como eu coloquei, envolvendo profissionais de saúde. São mais de 350 mil profissionais que estarão trabalhando ativamente nessa campanha, para que a gente possa continuar mantendo o nosso país livre dessas doenças que já levaram a sequelas e a óbito muitas crianças brasileiras. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.